E aí Beleza pessoal, seja bem vindo aqui ao canal LCC01 Eu sou o Luiz Carlos galera Deixa eu passar uma dica boa pra vocês aqui Galera Pessoal falaram pra mim o seguinte Luiz rapaz, essa máquina estava funcionando boinha De repente parou O cliente botou, 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 botou pra pegar Lá vai eu tirar aqui a tampa do filtro O filtro até caiu Pessoal que não foi inscrito aí no canal Convido você a se inscrever, deixar o like Ativar o sino Pessoal, olha o defeito aqui Qual é o sintoma? A máquina não pega Tá? Se ela chegar a pegar, ela fica detonada Ela fica louca Ela trabalha louca Como se tivesse enganchado alguma coisa aí Se pegar não dá lenta Beleza? A máquina fica toda doida aí Certo galera? Então é o seguinte O que a gente tem que fazer Essa daqui Ela tem uma juntazinha de ferro Tem que tirar o carburador Pra olhar a junta Eu vou olhar se ela tá estragada Tá? Não pega de jeito de bandeira E é já que eu falo com vocês aí Mostro pra vocês É galera Aqui já era com junta de papel A junta foi embora Agora eu vou procurar uma juntinha nova aqui Pra gente poder colocar aqui Beleza? Já já eu volto Pronto galera Ó A gente tirou ali ó Limpou Tive que fazer uma junta tá? Porque eu não encontrei Beleza? Essa máquina tava perfeita Não precisou limpar carburador Não precisou limpar nada Como eu tinha tirado ali Tive que lavar Limpar aqui Tudo direitinho Pra poder funcionar Beleza? Ó Máquina aí ficou Foi top Só um tapa Beleza pessoal? Uma coisinha simples Certo? Valeu Até os próximos vídeos aí Fica a dica aí Você sempre dá uma olhadinha no coletor Às vezes ela tá acelerada Tá com dificuldade pra pegar Valeu pessoal Fui Fica a dica aí